Oi gente, bom, eu sou o John e estou postando aqui no canal da Elinaya para convidar vocês para ir conhecer meu canal, lá eu posto um pouco de tudo, eu não tenho um nicho específico ainda, mas enfim, mais pra frente eu vou focar em apenas um estilo de vídeo, mas por enquanto eu estou postando um pouco de tudo lá, eu acabei de fazer a minha cirurgia, a minha orto, minha apoplastia e eu vou estar postando lá atualizações para vocês, eu gravei todo o meu pós operatório e é isso, para os próximos dias eu vou estar postando como foi meu pós, toda a minha recuperação e tal, e espero que vocês gostem também, eu também dou dicas, ensino a cortar cabelo, fazer a barba, enfim, eu faço receita também, é um canal para a família mesmo, sabe? Eu queria que vocês me ajudassem comentando também muito, porque ajuda muito nas recomendações que o YouTube manda para as pessoas e eu pretendo fazer minha bichetoninha também, que me incomoda um pouco, minha bichetoninha e os bichetinhos e eu também vou estar postando tudo lá no canal. Gente, espero que vocês gostem do meu canal, estou no comecinho ainda e conto com a ajuda de vocês para alavancar meu canal, e é isso gente, espero que vocês me ajudem, quem quiser se inscrever, compartilhar com os amigos, com a família, vou estar muito grato, e é isso, um beijo, valeu a Snaya pela oportunidade, um beijo gente, estou esperando vocês lá, hein? Tchau! E um corretivo também e rímel, gente. E é isso, já que eu também espero lá fora, com a moda da minha mãe, né, que a gente vai com a moda do meu pai hoje. E gente, esse vídeo vai ser dois vídeos, na verdade, que eu vou gravar hoje para vocês, comprando meu material escolar e também fazendo a compra do mês, só que eu vou dividir em dois vídeos, tá bom? A gente, eu vou postar um vídeo da compra e depois eu vou postar um vídeo do material escolar, ou vai ser ao contrário, mas eu vou postar aí os dois vídeos para vocês. Mas então é isso, vocês vão acompanhando aí, espero muito que vocês gostem desse vídeo e é isso gente, beijão e vamos lá para o vídeo. Ó gente, o Chakra está aqui me esperando, dá um oi amor, está esperando a espinha aqui no espelho da moto, mas é isso gente, agora a gente vai sair, né, montar aqui na moto, pega aqui o capacete, me dá aí amor. Vou tentar gravar tudo para vocês, tá bom? De tudo que eu conseguir, vou estar gravando para vocês, porque vocês gostam de ver os detalhes das coisas, né, então, mas é isso gente. Então gente, a gente acabou de chegar aqui no atacadão, estou sem máscara porque a gente está aqui fora, aí aqui é bem aberto, ó. Aí não precisa de máscara, gente, mas se a gente vai entrar lá dentro, aí eu vou já colocar, tá bom? E gente, eu vou tentar gravar tudo para vocês. Eu já comprei o meu material escolar também, eu vou estar mostrando para vocês quando eu chegar em casa, eu vou gravar um vídeo mostrando, tá bom? Não deu para me gravar para vocês mostrando, né, comprando lá dentro o material escolar. Vou contar a gente que estava muito cheio, né, bota as aulas, aí fica bem cheio esse tipo de lugar. E aí, mas eu vou mostrar tudo para vocês quando eu chegar em casa, tá bom? A gente vai mostrar os materiais que eu comprei, tudo certinho, né? E é isso, agora eu vou, Thiago, pular para o carrinho, estou esperando ele trazer o carrinho para a gente começar a compra. E é isso, gente, vocês vão acompanhando a compra por aí, tá bom? Ó, gente, Thiago, eu estava aqui com o carrinho aqui, ó. Aí a gente está indo, a gente pensou que tinha uma fila bem grande, só que não tem fila. Ainda bem. Aí que está bem cheio hoje, ó, tem bastante carro. E é isso, o nosso carrinho está vazio ainda. A gente nem vai comprar tanta coisa, gente, a gente vai fazer uma compra menor dessa vez, mas aí sempre quando ir faltando alguma coisa, assim, durante a semana, a gente vai comprando, tá bom? Vou começar pegando esse arroz aqui, gente, ó. Hoje eu vou levar desse aqui, ó, tio Lino. Eu nunca comi dele, não, mas eu vou levar hoje para me experimentar dele. Vou levar dois, ó. Ele é tipo um, gente. Vou pegar aqui. Vou pegar dois dele. Vou pegar desse feijão aqui, gente, ó. Somar, ele é muito bom, já comi dele. Eu vou pegar três hoje dele, ó. Ele está no valor de R$6,49. Aí eu vou pegar três. Eu vou pegar um desse aqui também, gente, ó. Desse aqui preto. Porque eu estou gostando mais de feijão preto ultimamente do que desse outro. Mas eu vou pegar só um dele porque ele está bem carinho, ó. Está R$8,39. Aí eu vou pegar só um dele mesmo. Novo Estado o nome dele. Vou pegar um açúcar também. Vou pegar desse aqui, ó. Açúcar cristal, ele está R$3,49. Eu vou levar só um dele, gente, que é açúcar, assim, a gente quase não usa lá em casa. Aí eu vou levar só um desse aqui hoje. Ó, gente, de óleo. Eu vou pegar esse aqui da Lisa, ó. Ele está por R$8,99. Eu vou levar dois dele. Levar dois. Ó, gente, aí eu vou comprar aqui, ó. Esse sabor a mi, ó. Lá em casa já tem um cheio, gente. Eu abri agora esses dias. Então, está bem cheio ainda. Eu vou levar só um por enquanto, ó. Aí quando acabar, eu vou e compro mais, gente. Ele está por R$3,65. Vou levar um desse aqui hoje, ó. Ele é muito bom, gente. Esse sabor a mi. Ele é quase meio que o de arisco. Ó, gente. Vou levar um desse aqui também, ó. Tempero pronto para carnes. E aquele sazão que eu falei para vocês que eu gosto muito. Está por R$3,35, ó. Aí eu vou levar um desse aqui, que ele veio um monte de sarsêjinho. Um monte de sarsê. Gente, esquece. Mas é esse sabe do que eu estou falando, né? Ele é muito bom. Eu super recomendo. Ó, gente. Eu vou pegar um mociono desse aqui também, ó. Arroz e aveia. Está por R$5,50. Eu vou levar só um por enquanto. Porque eu comprei um esses dias. Aí não acabou ainda. Aí eu vou levar até esse aqui mesmo. Ó, gente. Eu vou pegar um desse aqui também, ó. Neston. Está por R$11,90. Aí eu vou levar um dele. Uma vez eu comprei para o neném. Ele gostou. Aí eu vou levar um dele hoje. Eu vou levar um sustado dessa aqui também, ó. De baunilha, ó. Está por R$14,50. Aí eu vou levar só uma dessa aqui, ó. Uma vez eu comprei e o neném gostou também. Aí eu vou levar ela hoje. Vou levar um leite desse aqui também, gente, ó. Está por R$15,90. Desse aqui, ó. Normal mesmo. Comum. Aí eu vou levar só um dele hoje. Bem, caso também eu já comprei esses dias. Ainda tem bastante. Aí eu vou levar só um dele hoje. Vou pegar o Nescau também, gente. Ele está por R$6,90, ó. Aí eu vou levar um desse aqui, ó. Desse médio, né. Ó, gente. Vou pegar um café desse aqui, ó. Maratá. Ele está por R$6,29. Aí eu vou levar só um dele, ó. Bem, caso não. Nós nem tomamos muito café, mas é o Thiago. Aí eu vou levar só um mesmo. Ó, gente. Eu vou levar um ovo desse aqui também, ó. Essa cartela com 30 ovos, ó. Está por R$15,90. O Pietro ama ovo cozido, gente. Então eu vou levar para ele. É ele que gosta mais assim de ovo. Então eu vou levar. Deixa eu colocar aqui com cuidado, porque é grande. Morra de medo de quebrar. Esse aqui faz o maior meleiro. Olha, esse aqui é o somate, ó. Vou lá pesar agora. Deu R$8,39, gente, ó. É um tabletzinho desse aqui também de método do cheiro, ó. Está por R$3,73, gente. Olha, gente. Eu peguei aqui esse repolho, ó. Deu R$8,29. Ele é bem médiozinho, ó. Vou pegar dois alfaces. E eles estão por R$4,29, gente. A unidade. Pegador e cheiro verde também, ó. Também está o mesmo valor do alface. R$4,29 cada um. Pessoal, o Michel está pegando a cebola ali, ó. Eu não vou nem lá, porque não tem como eu passar aqui, ó. Tem muita gente aqui, pessoal. Isso aqui é só fila para a gente pagar lá no caixa. Tem gente mais. Ela está pegando uns alhos lá agora, ó. Aí ela está lá e chegou a mulher lá do lado lá. Ela já começou a conversar já com a mulher. Porque ela é assim, pessoal. Gente, aí eu comprei aqui, ó. Cebola e o alho, ó. Eu vou lá pesar agora, porque eu não sei quanto é que deu, né. Então eu vou lá pesar e eu vou buscar vocês o resultado. Olha, gente. A cebola deu R$4,76, ó. E o alho deu R$5,49. Olha, gente. Pegar essas bananas aqui, ó. Eu vou lá somar para ver quanto é que vai dar. Porque eu acho que vai dar o olho da minha cara. Olha, gente. A banana deu... Meu Deus do céu. Deu R$10,00, gente. A banana. Ah, eu pensei que ia dar até mais caro. Mas deu R$10,00. Bom, gente. A gente vai pegar uma calabeza dessa aqui, ó. A excelência. Está por R$38,70, gente. A gente vai pegar esse frango aqui, ó. Ele é bem grande hoje. Aqui está até barato, ó. R$23,00. Ele é bem grandão, ó. Ó, gente. Eu vou pegar um sabão desse aqui, ó. Está por R$5,49. Eu acho que é desse aqui. Ele está por R$5,99, gente. Esse aqui, ó. Da urca. De um quilo. Vou levar ele. Oi, gente. Vim encerrar aqui esse vídeo para vocês. Hoje já é um dia depois do dia que a gente fez a compra. A gente não conseguiu mostrar para vocês no mesmo dia. Porque a gente já chegou bem tarde. A gente foi dormir. Aí, hoje é de manhã, né? De tarde, na verdade. A gente fez compra ontem à noite, gente. A gente chegou bem tarde. A gente não conseguiu mostrar para vocês, tá bom? Mas eu mostrei a compra para vocês tudo detalhadinho, né? Tudo mostrando os preços, tudo certinho. E, gente. A notinha eu não esqueci de pegar. A notinha lá no mercado. Não peguei. Mas a compra deu ser R$3,79. Vou deixar inscrito aqui na tela para vocês, tá bom? E não foi uma compra muito grande esse mês, né? A gente prefiriu comprar uma compra menor. Mas conforme for faltando algumas coisas, né? Teve algumas coisas, amiga. A gente não comprou muito. Tipo, mistura. A gente vai comprar quando for faltando. A gente vai comprar um frango grande, né? E calabresa. E ovo também. A gente vai... Conforme for faltando, a gente vai comprando, entendeu? Porque fica muito congelado dentro da geladeira. A gente vai ficar ruim. Mas aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar muito like aí, tá bom, gente? É isso. Muito beijo para vocês. E até o próximo vídeo.